Eu fico com ela, ela fica comigo Eu sou casado e ela tem marido Mas eu fico com ela, ela fica comigo Não podemos nos expor, ficamos no sigilo Quanto mais perigoso, é mais divertido Eu fico com ela, ela fica comigo Ela diz que sou fogo, ela é o combustível Eu fico com ela, ela fica comigo Quero que você entenda Se aqui tem tanto fogo, é que você é boa lenha Não fique com medo Esse fogo não queima Resultado de tanto fogo, é que você é boa lenha Se tem boa lenha, o fogo não faz fumaça Nosso amor incendeia Mas não se acaba em brasa Eu dou o que ela não tem Ela me dá o que eu não tenho em casa Eu dou o que ela não tem Ela me dá o que eu não tenho em casa Eu dou o que ela não tem Ela me dá o que eu não tenho em casa